E eu comecei a minha história lá atrás, numa cidadezinha do interior de Minas, chamada Itinga, Vale do Jequitonha. A minha cidade é bem pequenininha. Para você ter ideia, eu fiz segundo grau, indo de canoa para a escola. Então, é uma região simples e pobre do Vale do Jequitonha e de poucas oportunidades. Só que aí, nessa jornada, eu engravidei. Então, fui mãe muito jovem e casei muito jovem. Porém, eu vivi um relacionamento abusivo. Dentro daquela situação, eu tomei a decisão de ir embora da cidade. O meu padrasto, na época, ele trabalhava levando as pessoas do interior de Minas para Cortacana, aqui em São Paulo, no Mato Grosso do Sul. E, naquela época, ele estava levando as pessoas de Itinga para o Mato Grosso do Sul. E aí, eu decidi ir com eles. Na esperança de encontrar um trabalho lá. Eu sempre gostei de vender, eu sempre fiz muitas coisas. Eu já tinha quebrado alguns negócios. Inclusive, um dos pilares da minha separação era por não dar certo nos negócios. Caramba. Então, todos os negócios que eu comecei, eu quebrei. E todos os negócios que eu comecei, eu quebrei. E, junto disso, eu prejudiquei a vida de várias pessoas. Então, eu sujei o nome de pessoas. Eu atrapalhei a jornada de outras pessoas. Que, talvez, não acreditavam no meu sonho, mas me apoiaram de alguma maneira. Porém, não deu certo o meu sonho e eu prejudiquei a vida daquelas pessoas. Só que, nessa jornada, os meus negócios não deram certo. E não tem nada pior para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que está fazendo qualquer coisa na vida, que não ter resultados. Então, diante daquela situação, eu virei para o quadrado e falei, Então, tá bom, vamos para o Mato Grosso do Sul, que lá eu vou ter uma oportunidade. A minha filha tinha mais ou menos três anos. Então, nós saímos de Minas e fui para o Mato Grosso do Sul. E cheguei lá em Maracajú, Mato Grosso do Sul. Eu também não consegui trabalho. E, dentro de não ter conseguido trabalho, porque eu acreditava que eu ia conseguir um trabalho na usina, porque eu sempre fui uma pessoa que estudava. Na época, eu estudava serviço social. Eu sempre fui uma pessoa antenada. Eu gostava de fazer as coisas. Só que eu não tinha uma coisa extremamente valiosa de mercado, que são habilidades para determinadas funções e experiência na carteira. Ninguém quer contratar empreendedor. Muito menos empreendedor falido. E aí, eu não consegui um trabalho na usina. Eu até fiz uma entrevista ou outra. Eu me lembro que eu queria muito passar em um setor e eu não sabia usar o Excel direito. E eu ia para uma lan house para poder ficar estudando Excel. E o moço da lan house me ensinava. Mas, mesmo assim, não era o suficiente. Porque não era sobre as habilidades que eu tinha. Era sobre as habilidades que os meus concorrentes tinham para ocupar aquela vaga no meu lugar. Concorda? Pode até ser que as habilidades que eu tinha atendiam a utilidade da vaga. Mas as habilidades dos meus concorrentes eram melhores. E aí, eu não consegui trabalho. Mas, estava tendo uma vaga lá, uma empresa que chamou para ir cortar cana. E eu fui. Porque, na minha cabeça, é muito claro. Eu faço o que tem que ser feito. Então, a minha jornada no Mato Grosso do Sul, ela começou no corte de cana. Só que, de lá, eu enxerguei grandes outras oportunidades. E fui para uma outra usina. Virei recepcionista da usina. Trabalhei com um gerente fenomenal, que foi o gerente Silvio. E aí, ali, me veio o momento que eu vi os engenheiros chegando e eles ganhando muito dinheiro. E eu olhava para o lado, por que esses caras têm que eu não tenho? Por que eles têm 5 mil reais e eu não ganho? E, nessa época, eu tive que trazer a minha filha de volta. Eu tive que mandar a minha filha de volta para o interior de Minas. Porque eu não conseguia conciliar, trabalhar e ficar com a minha filha. E, na minha cabeça, era claro. Eu só precisava de um trabalho que me desse um salário para trazer a minha filha para morar comigo. E, olhando para... Eu tenho um ponto analítico muito forte. E, olhando para aquilo ali, o que eles tinham que eu não tinha? Eles tinham conhecimento que eu não tinha. E era a época do boom do ProUni. Era a época... Não sei se vocês se lembram disso, né? Você fazia ProUni, tinha várias universidades e tal. E, aí, eu passei no ProUni, numa faculdade de engenharia de petróleo e gás, que era o boom do momento. Eu sempre fui uma pessoa muito antenada no que está por acontecer. Inclusive, vindo agora, eu estava conversando com a Lilia sobre coisas, movimentos que estão para acontecer. Se você olhar toda a minha jornada, foi porque eu aproveitei grandes movimentos que estão para acontecer. Então, eu entrei no Orkut com a minha loja quando ninguém usava. Entrei no Facebook quando ninguém estava no Facebook. Eu cheguei a ter posts no Facebook de produto com um milhão de seguidores, com um milhão de compartilhamento. Caramba! Então, eu entrei no Instagram quando não tinha marca no Instagram. Eu criei uma loja online de semi-joias quando as pessoas estavam montando lojas de semi-joias. Eu criei um infoproduto, um curso digital, quando ninguém tinha curso digital na minha área. Eu saí, fundei uma escola, todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC, quando as pessoas nem perceberam isso ainda. Nós temos uma mentoria que hoje tem mais de 400 mentorandos, onde tem pessoas que nem perceberam a oportunidade de dar a mentoria ainda. Caramba! Então, a gente sempre esteve na frente. Sempre um passo à frente. Sempre um passo na frente. A gente sempre esteve na frente. E aí